E aí, e essa é a cara do raqueiro nordestino do meu Brasil! Falo que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Comento que o melhor cavalo da pista é o meu Falo que sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira e que pega morena Que pena que gasta em ele sem pena Onde tem raqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou pleco batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Falo que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comento que o melhor cavalo da pista é o meu Falo que sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito que meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira e que pega morena Que pena que gasto dinheiro sem pena Onde tem raqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Sou pleco batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loira e que pega morena Que pena que gasto dinheiro sem pena Onde tem raqueiro que não quer gastar Tchau! Alô galera do YouTube! Se você gostou do vídeo, dá um joinha! E se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento